Agora a gente vai falar com a Isabela Correia, ela está em Itapoá e vai contar pra gente como é que tem sido esses dias pra quem vive nas áreas mais atingidas pelas cheias. Muitas ruas ainda estão alagadas na cidade. Isabela, boa tarde pra você. Oi, Furlan, uma boa tarde pra você e a todos que nos acompanham aqui na Tribuna do Povo. A gente segue aqui em Itapoá, um dos municípios mais atingidos pela chuva desses últimos dias. Estamos no bairro Barra do Saí, que é o bairro que localiza-se o maior número de atingidos pela chuva, com várias ruas alagadas. Olhem só como é que está a situação de momento aqui nessa rua. Ao fundo fica o rio e aqui mais à frente onde nós estamos é a rua onde várias pessoas moram no entorno. Mas aqui fica até difícil distinguir o que é rua, o que é rio. E está uma tranquilidade nesse momento porque vários moradores tiveram que sair de suas casas porque a água começou a subir já há cerca de dois dias e não baixou mais. São vários pontos de alagamentos aqui no município, assim como este que nós estamos mostrando. Um cenário muito diferente dos dias normais e infelizmente causou vários transtornos. São centenas de desabrigados, já passam de 400 e também muitas pessoas que estão em abrigos, em um dos abrigos que foi aberto pelo município aqui de Itapoá. Quando a gente fala que várias pessoas tiveram que sair de suas casas, não é nenhum pouco de exagero. A gente vai caminhar um pouquinho para mostrar para vocês como que está a situação dessa casa aqui mais à frente, onde a água já chega quase pouco menos de um metro. A gente está caminhando aqui com a galoja, todo o equipamento necessário para esses dias de chuva, de alagamentos, porque a gente fala que nesse momento, infelizmente, não chove aqui no município, já desde manhã cedo. Mas nos últimos dias a chuva veio muito forte e num curto espaço de trigo. Isso dificulta e muito para essa água escoar e por esses tantos transtornos. Olhem só, a gente consegue ver um pouquinho pelas imagens aí como que a água já inundou todo o terreno dessa casa e o cenário é muito semelhante às casas vizinhas também e por isso tantos desalojados aqui no município. Uma outra questão muito forte aqui na cidade, nesses últimos dias, foi o resgate de famílias que não conseguiram sair a tempo das suas casas. É um trabalho que é feito pelos bombeiros militares e também pela defesa civil. Até ontem foram resgatadas mais de 24 pessoas. Esse resgate é feito com o bote dos bombeiros voluntários e militares também e com esse apoio também que é dado pela defesa civil. Ainda há previsão de mais chuva para esse dia. Hoje, como eu disse, ainda não choveu, mas à noite há essa possibilidade. E até o momento que mais se preocupa é o final de semana. É previsto um grande volume de chuva e aí juntando isso com a maré alta, que causam tantos transtornos, como a gente acompanha nas imagens do Flávio, que está comigo já desde cedo aqui no município, falando com os moradores e mostrando esse difícil momento aqui para o município. Rolã, eu volto contigo aí no estúdio da nossa Tribuna do Povo. E quem puder ajudar, gente, o município precisa muito, tá? Doação de alimentos, de roupas e também de produtos de higiene. As doações são entregues ao CRAS aqui do município. Eu volto contigo aí no estúdio. Obrigado, Isabela Corrêa. A gente vê ali na imagem o tanto quanto ainda tem bastante água. É impressionante.